Todos os operadores que podem ser utilizados para fazerem cálculos em Python e também que eu apresentei o que são variáveis nessa linguagem de programação, eu vou mostrar para vocês como executar o primeiro programa de vocês em Python. Para isso a gente vai usar um comando que é muito importante nessa linguagem de programação, que é o comando print. Esse comando é utilizado para imprimir uma mensagem. Então vamos supor que quando eu rodo um programa, eu quero que um dos comandos ele faça apresentar uma mensagem na tela para o usuário que está rodando esse programa. Então eu vou utilizar esse comando print. Então aqui eu tenho um exemplo. Se eu escrever um programa e eu colocar esse comando print, e eu tenho aqui uma mensagem textual que eu quero que ele imprima, sempre quando eu executar esse programa, essa mensagem vai ser mostrada, vai ser imprimida na tela para o usuário. Então eu quero que vocês abram o bloco de notas no Windows, ou se estiverem usando um outro sistema operacional, abra a versão correspondente do bloco de notas, e eu quero que vocês escrevam esses três comandos aqui. No caso, eu estou usando o Mac e eu estou usando o Sublime, que é um software de bloco de notas. Então a gente vai escrever lá. print, eu vou colocar aqui o código da disciplina, 948e, introdução da linguagem de programação Python, vou fazer um print com os asteriscos para afastar. Lembrando que variável textual eu posso tanto usar aspas simples quanto aspas duplas, ok? Então a gente vai escrever aqui a mensagem, e a gente vai falar olá mundo. Somos a primeira turma do curso Ligue 948e, ponto. Então digitem esses comandos, e eu vou pedir que vocês salvem, na parte desejada, pasta desejada por vocês, aqui eu vou salvar na minha pasta documentos, com o nome code 1. Lembrando que todo o programa Python tem a extensão .py, então lembrem-se de salvar o arquivo com essa extensão. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu executo esse programa. Uma vez que vocês salvaram, eu vou pedir que no Windows, ou em qualquer sistema operacional que vocês estejam usando, que vocês abram o terminal. Então como nós mostramos anteriormente no Windows, vai ter a janelinha lá, o logo do Windows, no canto inferior esquerdo da tela. Cliquem nessa janelinha, digitem cmd, e abram o programa chamado prompt de comando. Lá, vocês vão utilizar o comando cd, para ir para a pasta onde vocês salvaram esse arquivo. Então copie o caminho completo da pasta onde vocês salvaram esse programa, e aí vocês copiem em colom, na linha de comando, cd, e o nome da pasta onde está salvo. Então para exemplificar aqui para vocês, eu salvei na minha pasta documents. Então na minha pasta documents, eu posso fazer. E agora eu estou na minha pasta documents. Se vocês quiserem ter certeza se o arquivo, ele está nessa pasta, o comando que vocês podem usar na linha de comando é o ls. Ele lista tudo que está na pasta onde você está atualmente na linha de comando. Então aqui eu posso ver que meu programa está aqui. E como é que eu executo um programa em Python? Então uma vez que eu estou na pasta, onde esse programa se encontra, eu posso usar o comando python, como nós mostramos anteriormente, ou no meu caso é o python3, seguido pelo nome do programa, code1.py. Eu vou apertar ENTER e ele vai rodar o programa, imprimindo a mensagem que eu pedi para ele imprimir. Então Ligue 948e, introdução à linguagem de programação, e olá mundo, somos a primeira turma do curso Ligue 948e. Então aqui é o resultado. Vocês podem pausar o vídeo, testar por vocês, uma vez que vocês conseguirem, meus parabéns, vocês acabaram de executar o primeiro programa de vocês em Python. Então agora que vocês sabem como executar um programa, nós vamos executar o segundo programa. E nesse eu vou apresentar um outro comando que é muito importante na linguagem de programação Python, que é o comando INPUT. Esse comando, ele faz que quando eu executo um programa, ele vai requisitar uma determinada entrada do usuário. Então aqui vamos escrever um programa que eu quero somar dois números. Eu vou escrever uma mensagem para o usuário, pedindo para que ele digite um valor para uma variável A. Eu vou definir essa variável e eu vou atribuir para ela o comando INPUT. Aqui o programa vai parar, vai pedir uma entrada do usuário e essa entrada que o usuário der vai ser armazenada, vai ser atribuída para a variável A. A mesma coisa acontece para a variável B. Uma vez que o usuário entrou o valor para a variável A, eu vou imprimir uma outra mensagem requisitando um valor para a variável B. O usuário vai entrar com esse valor, que vai ser armazenado na variável B. Logo em seguida, então, eu vou criar uma variável Soma que vai armazenar o valor de A somado por B. Lembrando que o INPUT, ele recebe uma entrada do usuário do tipo textual. Então aqui o que eu estou fazendo é convertendo esses valores para um valor inteiro. E por último, eu vou imprimir a soma. Então aqui eu vou imprimir um texto falando que A mais B é igual. Eu vou separar por vírgula, que é possível, e vou entrar com um novo valor. No final vocês vão ver o que vai ser gerado. Deixa eu criar esse programa aqui para vocês verem. Vocês podem seguir comigo. Vou falar digite. o valor para A. Eu crio a variável A, eu atribuo para ela o valor que vai ser entrado pelo usuário a partir do comando INPUT. Logo em seguida, eu vou pedir digite um valor. Digite um valor para B. então novamente eu faço o INPUT. Eu criei uma variável SOMA. Então eu vou transformar a entrada do usuário em A no valor inteiro, mais a entrada do usuário em B no valor inteiro, e eu vou imprimir. Então eu vou começar a impressão falando a SOMA de A mais B é dois pontos. Eu sempre posso separar as mensagens que eu quero imprimir por vírgula, tá? Porque uma vez que eu separei por vírgula, o comando PRINT, o que ele faz, ele imprime todas as mensagens alinhadas, separadas por espaço. Então a SOMA de A mais B, deixa eu ver se é assim, não, aqui, é só isso aqui. Então, A mais B igual a SOMA. Então eu vou salvar aqui, vou chamar de CODE2, lembrando sempre da extensão, tá? A extensão de um programa em Python é .py. Vou salvar na minha pasta documents. Então, digita os comandos mostrados previamente num bloco de notas, salva o resultado num arquivo, eu tô chamando aqui de CODE2, mas vocês podem chamar, por exemplo, de um arquivo SOMA.py, o nome que vocês quiserem. Só lembre de salvar numa pasta onde vocês saibam o caminho. Por fim, vocês abram o terminal, como mostrei anteriormente, é vá até a pasta onde esse arquivo tá salvo, utilizando o caminho completo. Então aqui, por exemplo, eu vou dar um CLEAR, que foi o comando que eu mostrei anteriormente pra vocês, eu limpo a tela. Como eu já tô na pasta documents, se eu der um list aqui, ele mostra todos os arquivos que estão nessa pasta, incluindo o CODE2.py. Vou dar mais um CLEAR aqui. Aí vocês vão dar o comando Python, no meu caso é Python 3, que eu tô no MAC, CODE2.py. Então aí ele vai perguntar, digite um valor para A. Então eu quero 123. Digite um valor para B, 321. E aí ele me dá o resultado. A mais B igual a 444. Bom, só lembrando que nós tínhamos falado sobre conversão. Se eu quiser transformar uma string num valor inteiro, ela tem que estar armazenando um número, seja esse número com casas decimais ou não. Só que se eu tiver um texto nessa variável do tipo string, eu vou ter um erro. Então só para mostrar para vocês. Vamos supor que aqui eu peço um valor para A e eu digite Thiago em outro valor, B, falando Ferreira, eu vou pedir aqui esses dois valores, lembrando, que eles vão ser convertidos em inteiro. Então se eu pedir para o programa fazer isso, vai dar um erro. porque a string ela está armazenando, a variável do tipo string está armazenando um texto que não pode ser convertido num valor inteiro. Então eu peço que vocês tentem, digitem esses comandos no bloco de notas, salva num arquivo com extensão .py, acessem o terminal, busquem a pasta onde esse programa foi salvo e digitem o comando Python, ponto nome do programa ou Python 3. Vão brincando, adicionem diferentes valores, vejam as saídas do programa e caso vocês consigam, se vocês forem bem sucedidos, parabéns. Já na aula 1, vocês executaram dois programas. Parabéns mesmo se vocês conseguirem fazer isso. Então aqui para essa aula, eu vou passar dois exercícios para vocês, que eu quero que vocês resolvam. Esses exercícios, eles não são valendo nota, eles só são para vocês praticarem, para fixarem os conceitos que foram dados nessa aula e na próxima aula eu vou dar a resposta, a gente vai fazer a resposta deles juntos. Esse primeiro programa, eu peço que vocês escrevam um programa em Python que receba como entrada de dados o valor correspondente ao lado de um quadrado e eu quero que vocês calculem e imprimam perímetro e a área desse quadrado. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados de um quadrado enquanto a área é o lado do quadrado vezes o lado do quadrado. Então aqui eu tenho um exemplo, a entrada de dados ela tem que ser dada dessa maneira. Então vocês tem que imprimir uma mensagem para o usuário com essa mensagem. Digite um valor correspondente ao lado de um quadrado. O usuário ele vai digitar o lado do quadrado, o programa de vocês vai fazer os cálculos e eu quero que vocês imprimam uma saída assim. Perímetro com o perímetro do quadrado com base no lado que o usuário inseriu, hífen, área e a área desse quadrado com base no lado do quadrado que o usuário inseriu. Então esse é o primeiro programa. O segundo exercício eu quero que vocês escrevam um programa em Python que receba quatro notas e que vocês calculem e imprimam a média aritmética para o usuário que estiver executando o programa. Então aqui eu tenho um exemplo, a entrada de dados vai ser dada assim. Então vocês têm que imprimir uma primeira mensagem para o usuário. Digite a primeira nota, o usuário vai digitar, aí vocês vão para uma segunda mensagem onde vocês vão imprimir digite a segunda nota e vocês vão captar a segunda nota que o usuário inserir. Digite a terceira nota e digite a quarta nota e assim por diante. Uma vez que as quatro notas forem inseridas e elas forem válidas vocês têm que calcular a média aritmética lembrando que é a soma dos quatro números dividido por quatro e vocês vão dar essa saída de dados. A média aritmética é igual a 5,5. Então esses são os dois exercícios que eu quero que vocês façam para praticar. Além disso, valendo nota, eu quero que vocês façam a lista de exercícios e eu vou pedir para que vocês assinem a lista de presenças que eu vou estar disponibilizando aqui. Então só recapitulando o que nós vimos nessa aula. Nós vimos os operadores básicos que eles podem ser utilizados para fazerem cálculos com o programa Python. Nós vimos o que são variáveis. Nós vimos as formas de atribuir valores a essas variáveis a partir dos operadores de atribuição. Nós vimos os tipos de valores que uma variável pode receber. Então os tipos de variáveis. Variável inteira, variável float, variável string, variável booleana. Nós vimos os comandos print e input que são os dos comandos mais importantes na linguagem de programação Python. Além disso, nós vimos como criar e executar programas em Python. Vocês executaram dois programas já na primeira aula, na aula 1. E vocês têm mais dois exercícios aí para fazer que eu acredito que vocês têm total capacidade de fazer e na próxima aula a gente vai resolver eles juntos. É isso por essa semana. Bons estudos para vocês.